Ela é minha menina Eu tenho rosas E a rosa que eu ganhei foi ela Por ela eu ponho meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo Como eu gosto dela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor Eu sou o amor todinho dela A lua prateada se escondeu E o sol doirado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheiro de alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Agora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver O meu amor Pois ela vem toda de branco Toda molhada, linda e despenteada Que maravilha, que coisa linda Que é o meu amor Por entre bancários, jato móveis, ruas e avenidas Milhões de bozinas Tocando em harmonia sem cessar E ela vem chegando de branco Meiga, pura, linda E muito tímida E muito tímida Com a chuva olhando seu corpo lindo Que eu vou abraçar E a gente no meio da chuva E a gente no meio da rua do mundo No meio da chuva A gente no meio da chuva Ah,yshira 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 Ah, cyrera Ela vem chegando Infeliz ou esperando? Infeliz ou esperando? A espera é difícil Mas eu espero sonhando Pois uma flor é uma rosa Uma rosa é uma flor É um amor esta menina Esta menina é o meu amor Mas ela vem chegando Ela vem chegando Infeliz ou esperando? Infeliz ou esperando? A espera é difícil Mas eu espero sonhando Pois menina bonita é um céu azul É um colírio É um mar de rosas É olímpica a sua beleza Ela é alegria na minha tristeza Zazoeira 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 Ela vem chegando Que maravilha Ela é minha menina Ela vem chegando Vai girar Que maravilha Ela é minha menina Ela vem chegando